Transcrição e Legendas Pedro Negri Sim, mestres pokémons, estamos começando mais um TrainerCast e hoje vamos falar de um tema muito polêmico MAMIGO! Hoje vamos falar de Pokémon vs Digimon A gente já tá cansado de ouvir sobre esse assunto, em diversos fóruns, em diversos sites Mas hoje a TrainerCast vai falar o que cada membro acha sobre as duas franquias aí Que na minha opinião já vou deixar aqui, bem claro Gosto das duas, não tenho nada contra ninguém Comigo hoje o cara que faz mais artes no TrainerCast, o Du E aí, salve galera Comigo também, Shoji Takanashi Sim, mestres Digimon, não, não, pera Oi, e aí galera E comigo também, DK Fala aí pessoal, beleza? Então, pegue suas Pokébolas que vamos digievoluir O Psyder que acabou de sair da bola Depois de um sonho quase sem fim Estava preso num mundo vazio Sem esperança em mim Até pensei que tudo estivesse perdido Mas percebi que não é assim Mesmo com asas meio ruins Sei que podemos voar Com amor Então, hoje vamos falar de um tema polêmico Digimon vs Pokémon A gente vai fazer uma discussão aqui Eu vou soltar alguma coisa sobre as franquias E a gente vai discutir em cima E a primeira falta de hoje é sobre o anime Já vamos começar logo Com os dois pés no peito Na voadores Na voadores No headshot na cabeça Headshot no pé E a full shot Pra mim, não sei pra vocês Digimon ganha disparado em questão de anime É, pra mim O anime de Pokémon Eu gostei até a terceira temporada Não, pera É até a temporada das Ilhas Laranjas Liga Laranja, desculpa Da Liga Laranja E depois, assim Não pelo Por isso e pelo Pokémon Mas porque estava muito repetitivo Mas E Digimon Desde o primeiro Digimon Eu assisti o primeiro, o segundo e o terceiro O restante eu não assisti mesmo Porque Eu também acho que tem um pouco do foco Mas querendo ou não O anime de Digimon É mais adulto do que de Pokémon E com isso Eu acho que Chega a ser mais legal Do que o Pokémon Cara A questão maior É que o anime do Pokémon Foi criado Pra ser um complemento do jogo E uma divulgação da marca A Game Freak Lançou o Pokémon no Japão Um jogo primeiro E aí Ele fez o anime em cima Que não tem muita relação Com o jogo Porque o jogo é uma coisa O anime é outra Aqui no ocidente Já foi um fluxo Um pouco diferente Veio o anime primeiro E depois Veio os jogos Tanto é que A versão Yellow Só foi criada Depois que O anime do Pokémon Explodiu no ocidente Já o Digimon Foi um pouco diferente Eles criaram Toda a história primeiro Tem vários arcos E a história foi melhor Trabalhada Os personagens foram melhores Construídos Por isso que tem Essa grande diferença Eu acho que Pokémon se tornou Uma franquia americanizada No sentido de Tipo Sei lá Tipo Todo episódio Tem um final Feliz Saiu daquilo De anime Mesmo Japão Acho que o Digimon Tem mais essa pegada Na questão do anime Tipo Meu Se é pra fazer um anime Vamos fazer um anime Da hora Tá ligado Tem uma continuidade Eu queria muito Que o Gabriel Participasse desse cast Mas ele não pôde Ele Uma vez A gente tava conversando Falou um negócio Muito interessante Que é O motivo Porque O Ash Tem 10 anos Que a gente sempre Bate nessa tecla E ele abriu minha cabeça Com a seguinte afirmação Ele tem 10 anos Porque as gerações Vão se renovando Então O filho Do Shoji Tá começando A acompanhar Pokémon agora Então Ele pegar o Ash Numa nova temporada Pra ele Ele não precisa Assistir as outras Ele vai começar A conhecer Pokémon A partir dessa Então Cada geração Que vai vindo Vai conhecendo Pokémon Tipo Como se fosse Essência pra gente É aquela Aquela ideia Eles lançam Uma temporada nova Do anime Sempre que lançam Um jogo Por que? Justamente pra aquilo Apresentar os novos Pokémon Apresentar as novas habilidades Apresentar Tudo novo Então Não tem muita lógica Eles pegarem E lançarem Uma temporada nova Sem um jogo Porque cara Vai ficar naquilo Vai ficar com os mesmos Pokémon As mesmas coisas de sempre Então Pra atrair mais público Que é referente a isso Ao público mais jovem É É justamente essa ideia Do Do anime Vir sempre acompanhado Do jogo Tá ligado? Ou o jogo Vir sempre acompanhado Do anime Como isso que foi hoje Tá ligado? Então Mas se você for Olhar por esse lado também Toda vez que É lançada uma nova versão Ele começa Um Uma história nova No Pokémon E o Ash Está sempre como foco Então Se pessoas novas Começam A assistir o anime Ele não precisa Voltar na primeira temporada Para poder assistir Tudo E entender a história Ele pegou O primeiro capítulo De XY Ele já consegue Seguir com a história Daquele momento Já no Digimon A gente está vendo agora A nova versão Com o Tai Já crescido O pessoal Que não entende Da história do Tai Vai ter que voltar Querendo ou não Vai ter que ler E buscar Novas informações Sobre o personagem Porque ele não vai conseguir Partir daquele momento Entendendo a história É Então É Eu acho que As franquias Se diferenciam Aí na questão Do anime Digimon Foi uma franquia Que criou Uma história Pokémon É uma franquia Que vende jogos É muito triste Falar isso Mas é Exclusivamente Para isso Sabe Agora Questão de jogos Mesmo É Aí eu vou Pro lado Do Pokémon Porque Pokémon A dinâmica O jeito Deles De ser o jogo É muito melhor Do que todos Os Digimon Que eles tentaram Fazer Um Digimon Que eu joguei Muito Foi o Digimon World De Play 1 Cara Era muito louco Aquele Digimon E tal Mas aí eu acho Que a franquia Tentou se renovar De várias formas Criou jogo de luta Criou várias coisas Tipo É É aquilo Como você falou Eu sou muito fã De Pokémon Na verdade eu gosto Dos dois Mas A questão do Digimon É que eles não conseguem Criar um jogo Que seja Tão É Digamos assim É Jogado Como foi Os jogos de Pokémon Sabe Por mais que o jogo Seja bom Como o do Play 1 É Digimon Online Que eu já joguei É legal Não é uma coisa Que chama tanto a atenção Quanto o Pokémon chama Tá ligado Justamente eu acho que Pela ideia De ter Essa Essa questão dos jogos De Pokémon Sempre serem renovados Apesar de ser Quase sempre a mesma coisa Uma história Um Pokémon Todas essas coisas parecidas É diferente Porque Como você falou Digimon foi pra luta Digimon foi pra diversos Outros caminhos Nunca permaneceu Um estilo de jogo Só Corrida Tem jogo de corrida É Eu não conheço Esse É E E o Digimon e o Pokémon Tem Uma outra diferença Qual foi o grau De investimento De cada franquia Em cima de um jogo O Pokémon foi criado Como um jogo Inicialmente Então Por mais que o anime Não desse certo Eles iam continuar Investindo Se eles tivessem Em retorno E o retorno Tá aí A gente já tem Várias temporadas Já tem mais de Dez anos De Pokémon Tranquilamente E a franquia Nunca perdeu A sua força Ela tem altos e baixos Como qualquer outra Mas ela tá sempre Reinventando E inovando Pra poder trazer Nova jogabilidade Pros fãs Já o Digimon Ele tá Dando um tiro no escuro Cara Puta Cria um jogo De RPG Aí cria um jogo De carta Cria um jogo De Rambo E aí Fica Fica meio perdido Não tem uma continuidade Não tem uma Sequência Eu acho que eles Tentam muito Não copiar O Pokémon Sabe Apesar das duas Franquias Serem criadas No mesmo ano Ou seja Já caiu Um mito Que todo mundo fala Que tipo Digimon É a cópia Do Pokémon As duas Foram criadas No mesmo ano É capaz Até de Pokémon Ser uma Ser uma Cópia de Digimon Mas as duas Foram lançadas Ali em 95 Eu acredito Que tipo O Digimon Tenta não Parecer igual A Pokémon Porque a gente Não sabe A realidade Do Japão Como é que Funciona Como é que Ela Essa popularidade E tal Mas É O Digimon Falta um pouco De Tato No jogo Vai ser lançado Agora Um jogo No final do ano Né Dekar Isso É porque assim Como você já Vem falando O público Que joga Digimon É É bem Diferente do público Que joga Pokémon Você pode Observar Que o pessoal Que gosta De Digimon Que tem essa Briguinha Ah eu gosto Mais disso Daquilo O povo Que joga Digimon É mais hardcore Você pode ver Que as temáticas Das músicas São diferentes As temáticas Da forma Dos monstros São diferentes Toda A pegada Desde a criação Da diferença De um Pokémon Para um Digimon E a textura Em si Nos jogos São diferentes Exemplo A gente tem Uma Gardevoir Em Pokémon É uma fêmea Mas a gente tem Uma Angelwoman Que tem peitos Em Digimon Você não vai ver isso Em Pokémon Por exemplo Então assim A faixa etária Para onde é feito Os jogos Também Tem uma diferenciação Muito grande E isso Querendo ou não querendo Limita O Digimon Não ser tão acessível Também Não ser tão Chamativo Para aqueles que gostam Da coisa mais linear É eu concordo E você tocou Num assunto Que é muito legal A questão da música Cara Para mim O Digimon Tem uma música Infinitamente melhor Que do Pokémon Codewada Tem Ayumi Hamazaki Que assim Músicas Que estouraram Que estouraram No mundo E o Pokémon Não teve isso Eles criaram Músicas próprias Voltadas Para o próprio Anime Então ficou Um negócio Um pouco mais Dividido É É aquela coisa As músicas de Pokémon Até te trazem Boas recordações Mas elas não te fazem Arrepiar Você escuta Uma música De Digimon Você além de associar Você já desperta Alguma coisa De você Naquela hora Uma música De evolução Por exemplo De Digimon É Mas como Foi o O Du Falou Aí É Eu acho Que Digimon É um público É uma classe Mais adulta Tipo É quem gosta De anime Assiste Digimon Entendeu Tanto Que Pra mim A relação É Digi escolhido Digimon É muito Melhor Do que Do que Pokémon Em seu Treinador Que todo Mundo Zoa Tipo Ai Pokémon Você Captura Pokémon Entendeu Tipo O bicho Tava na selva E você Vai lá E captura Ele Tira Ele do Habitat Agora Digimon Não Você faz Uma amizade De verdade E no 4 Que você Vira o Digimon Que aí Eu acho Que já Foi Por um Lado Tipo Totalmente X Da história Mas nos Primeiros Tipo Tinha Esse negócio De amizade Mesmo Tanto Que os Digimons Falam Então Tipo Cria um Vínculo Maior Com Com você Também Sabe Com o Telespectador Que o Pikachu Não fala Fica falando Pikachu Pikachu Aí o Ash Consegue entender Tudo que ele Fala Tipo E vice-versa É Então É Se você For parar Pra analisar Digimon É uma série Que tem muito Mais sentido Que Pokémon Sabe E outra O Digimon É claro Que tá te levando Pra um outro mundo Pra as coisas Acontecerem Não fica um misto De De coisas Que a gente não entende Se tá aqui na terra Se não tá Se é um mundo Diferente Ou se não Que vira e mexe Pokémon Faz referência A lugares do mundo Aqui da terra Sim Sim E outra Na primeira temporada De Digimon A gente vê Que eles foram escolhidos E no meio Da temporada Eles conseguem Retornar Pro mundo real E depois Eles O mundo real No caso É Tóquio Se não me engano Eu não lembro A cidade deles Eu não vou Me lembrar agora Desculpa E depois Eles voltam De novo Pro Digimon E aqui No Pokémon Você vê Que são continentes Baseados Em lugares reais Mas que não Propriamente São os lugares reais Eu acho Que isso Cara É um atrativo A mais em Digimon Sabe Você conhecer Por exemplo Na primeira temporada Eles vão pro metrô De Tóquio Eles vão pra uma par de lugar Fugindo dos Dos Digimons Que estavam lá Em busca da Karen É Tem uma história Meu irmão É Isso lembra um pouco Com a Caverna do Dragão Também Não fica preso Eu acho Que em Pokémon Muito limitado A líder de ginásio E Liga Sabe Daí eles começaram A inventar Os negócios Torre de batalha Concurso Mas é muito Preso A esse mundo Sabe Agora Digimon Não Tipo Você tem que salvar O mundo E sempre pode Surgir um mal Diferente Sabe E É isso que a gente gosta De ver no anime Eu acho que assim Não que Pokémon Seja ruim Por causa das batalhas De ginásio Porque eu acho que Esse pra mim É o maior atrativo De Pokémon São as batalhas Tá ligado Inclusive eu acho que Essa nova fase Que Pokémon entrou Com as batalhas Mais bem feitas Mais estratégicas Assim e tal Com os gráficos melhores Como a gente teve Em Pokémon Origem E nos especiais Das Megas Foi tipo Foi justamente isso Eles falaram Cara chega Não dá mais Pra gente ficar Com batalhinha Que bateu aqui Bateu ali E pronto Como era Tem que ter uma ação Mesmo Uma coisa mais Pegada Do que já era E eles criaram Coisa que sempre Teve no Digimon Você pega as lutas De Digimon São épicas Tá ligado São épicas Todas elas Eu ainda acho Que o personagem Das Megas Evoluções O Alan Vai Se tornar O personagem Principal de Pokémon Daqui a um tempo Eu já torço Mas pelo Eu escolhi Do Charmander Mesmo Cara É que Pokémon Tem aquele Efeito Tipo É nostalgia Sabe Ainda bate Muito Assim Muita gente Mas muita gente Que tem É Pega o jogo Você vê Quem compra o jogo Hoje em dia Gente muito mais velha E muita criançada Molecada Só vem Por causa Dessa hype Dos antigos Se Não fosse Tanta O pessoal Não gostasse Tanto Eu acho Que não estaria Fazendo o sucesso Que tem Sabe Tipo Essa questão De nostalgia Não É Pra mim É um pouco Confuso Eu não consegui Me identificar Com Com Digimon Pra jogo Jogava o de card Que eu achava legal Mas Não consegui Encaixar nenhum jogo Que me desse Vontade De ter uma Uma continuidade Né Nem o world De play 1 Não Nem o world Porque tudo virava No nemon Lá Então O Digimon Fazia o comando Exatamente Você vê que ele é uma pegada Mais séria Daí né Velho É Tirando que Digimons Morrem E Pokémons não É Você Parar pra pensar nisso Existem Digimons Que só nascem Só aparecem Depois que eles Morrem Isso com o Greymon Essas coisas Tudo bem A evolução do Agumon Lá Mas mano Praticamente É o Agumon morto É um Greymon Morto Não tem como Ser de outra forma E no Pokémon Você não tem Umas paradas assim Ah sei lá Eu penso dessa forma Eu quero fazer Uma pergunta Pra vocês É Nós vemos Em Digimon E Pokémon Duas coisas Que Quero saber A opinião De vocês Digimon Soube Reinventar Quando eles Começaram A lançar Esse papo De Digievolução De DNA Tipo Digievolução De Fundir Os dois Digimon E Pokémon Soube se reinventar Quando lançou As Megas Evoluções Ou vocês Acham que Tipo A Pokémon Copiou De Digimon Bom Acho que é um mix Eu acho que Tanto o Pokémon Copiou um pouco Do Digimon Como o Digimon Copiou um pouco Do Pokémon Vou explicar porquê Os dois foram criados Na mesma época E a gente tem Um Pokémon Na primeira temporada Que é o Eevee E ele consegue Evoluir Para diversas formas Dependendo da pedra Que você usa Ele pode virar Jolteon Flareon Ou Vaporeon Dependendo da pedra De evolução E o Digimon Criou um Um parecido Que é o Vimon E ele também Evolui para um Flamedramon Como se fosse um ovo Da coragem Que é de fogo Ou ele vira o Raidramon Que é um elétrico Então eu acho Que o Digimon Copiou Essa pegada do Eevee E trouxe para o personagem Principal Tanto que é um Dos personagens Que tem mais popularidade E da mesma forma Acho que o Pokémon Copiou Na questão da Fusão Então a gente tem isso Com o Kyurem Kyurem Black Kyurem White E o lance Da Mega Evolução Que é bem parecido Com a Digi-evolução De DNA Digi-evolução De DNA Porque se você For ver Para a Mega Evolução Acontecer Segundo O desenho Lá Da Mega Evolução Você tem que ter Uma conexão Com o Pokémon Que aí Já vem Mais Em todos os Digimon Acontece isso Tipo O Digimon só Digivolve Se ele tiver Uma conexão Com o Digi escolhido E isso acontece Se o Pokémon Tem uma conexão Para poder ativar A Pedra da Mega Evolução Tanto que O Red Em origem Só evoluiu Para o Mega Charizard Quando Eles criam Essa conexão Que é quando Eles estão tentando Capturar o Mewtwo Então Acho que Aí Pokémon Tentou se reinventar Subindo em cima Do Digimon Que sumiu Tem ainda Sempre Continuou Algumas temporadas Eles tentaram Se reinventar Mas no ocidente Aqui Para nós Não chegou Essas Essas novas mudanças Essas novas fases Do Digimon Então Acho que Pokémon Se aproveitou E falou Vou dar uma escaladinha Em cima Das Digievoluções E aproveitar Para fazer Um novo método De batalha Tanto para o jogo Como Vai entrar agora No anime De vez No Pokémon X, Y e Z Agora É E Eu acho que O pessoal da Game Freak Pensou numa maneira De colocar uma Alteração E Aumentar A possibilidade Nas batalhas Que Querendo ou não A gente estava Ficando muito repetitivo Então Eles colocaram A questão Das Habilities Para poder ganhar Uma Uma habilidade maior Nas batalhas Então Você Pensar Numa estratégia Juntando Pokémon Mais habilidades Criaram As Raiden Habilidades Para poder Complementar O jogo E agora Criaram As pedras Então Por exemplo Quando você Recebe um Charizard Em campo Você não Sabe Se ele Pode Mega Se ele vai Mega evoluir De fato E se ele vai Mega evoluir Para o X Ou para o Y Então Isso dá Uma dinâmica Maior Cria Novas Possibilidades Nas batalhas E até Estratégias Novas Diferentes Qual foi O primeiro Pokémon Que recebeu A Mega Evolução Foram Várias Na verdade Não foram Só um Mas começou Por último Foi Primeiro Revelado Foi o Blazeman Mega Evolução Sim Mega Blasting Com Toshk E com Speed Boost Diga-se de passagem Agora Eu acho Que um Pokémon Que foi copiado Do Digimon Foi o Pórigon Entendeu? Eu tinha Que fazer Uma piada Na verdade Se você For pensar Assim Em relação A copiar As formas Quando chegou Ali No dia Que apareceu A primeira vez Que eu vi Palkia Dialga Zekron E Reshiran Eu falei Esses quatro Saíram direitinho De Digimon E vieram pra cá Porque eles Não tem nada A ver com Monkey Pikachu Eles não tem Nada a ver Com aquela figura Eles estão Se você ver A figura deles Você vê Mais agressividade Do que nos outros Pokémons normais Eu acho Que nunca No Kyogre E no Groudon Então O Kyogre É que eu não falo Nada Porque uma baleia Não é tão Assim O Groudon Até concordo Também Ele é bem mais Encorpado Vamos dizer assim Também Em relação aos outros Até em relação Aos outros lendários Porque Olha os outros lendários Eram aves Eram cães Eram pedaço de pedra Com braço e perna Não era nada assim Tão 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 Digimon Um que é muito Digimon Que completamente Se você tirasse do Pokémon E jogasse pro Digimon É o Lucario Ele tem todos os elementos Ele é cópia Da Renamon Ele é purinha a Renamon Até que tem vários vídeos Você vê no Youtube Os dois lutando Um com o outro Exatamente Ele é um Renamon azul É Ele é um Renamon azul Inclusive Acho que aquele Ataque dele É Não é o Focus Blast É o Auras Feren Se eu não me engano É muito parecido Com o golpe E o Renamon Nossa Pode crer É verdade Eu não lembro Como que era O golpe do Renamon É E a evolução Do Renamon Nada mais é Do que o Ninetales Né Vou pensar Né Ah Mas aí Vem da cultura Japonesa Ah sim Se não A Kyurin Foi Kurama Kurama é cópia Da Ninetales E da Mega evolução Da Renamon Digivolução Até eu Me confundo Cara Teve Teve um incidente Se não me engano Foi na Espanha Que aconteceu Ocorreu uma briga Generalizada Entre fãs de Pokémon E fãs de Digimon Pra você ver o nível Que o pessoal Cria essa atualidade Né Ah mano Isso é ridículo De verdade Brigar Começando a brigar Por um desenho Por uma franquia Eu acho ridículo Já a parte do ponto Agora brigar Meu As duas São boas As duas Tem a sua essência Cada uma Como eu falei Tipo As vezes eu prefiro Mais uma do que a outra Mas tipo Eu gosto das duas Acho que o pessoal É muito idiota Por brigar O Pokémon e Digimon Têm uma realidade Maior do que DC e Marvel Fica a dúvida no ar Eu acho que não Não chegou nessa esfera Porque o Digimon Meio que parou Eles largaram o osso É Parou pra nós Porque lá no Japão Existiu Digimon X-Rans Alguma coisa assim Digimon Você foi lá Teve vários Inclusive Não sei se vocês Ficaram sabendo Mas o Cartoon Network Estava passando um Digimon Eu não sei qual é Não me recordo Faz um tempo já isso Foi no começo do ano Às 4 ou 5 horas da tarde E simplesmente Eles preferiram Largar a mão De passar Digimon Pra passar Pokémon Porque dava mais audiência Você sentiu um nível Que é a diferença Entre Pokémon e Digimon Aqui no Brasil Não, não é só no Brasil Mas no ocidente Por exemplo No Pokémon a gente tem a possibilidade Entre aspas De capturar todos os Pokémons De ter todos E no Digimon Não Ele é um pouco diferente Você só tem um Digimon E ele evolui E volta Então Tem essa Essa pequena diferença É Foi como eu falei No começo Tipo O Digimon É algo mais Amizade mesmo Sabe É um laço diferente Você vê no anime Que o Ash não tem esse laço É Não venha me falar Que no jogo Você tem esse laço Que eu duvido Que você não Pegue seu inicial Às vezes Coloca no banco Ou pega outro Pokémons Eu sempre faço isso Eu não jogo com o inicial De jeito nenhum Cara Preconceituoso Eu acho que os iniciais Todos Sem exceção Todos Bosta Não gosto de nenhum Eu gosto De o Charmonte Você vai ver É verdade Eu prefiro Eu prefiro começar o jogo Com um Pidge Do que com Um bobaçal Daí você me ofendeu De verdade Não teve essa relação Que eu joguei com o inicial Eu sempre coloco eles no banco É Mas isso é Todo jogo do Digimon Você tem um Digimon só Que tipo Não Existe alguns Que você monta uma equipe Não Tem um jogo Como é que você Joga com três E aí consegue Ficar trocando Na verdade O único jogo Que não faz isso É o primeiro Os demais Todos Você tem equipe É verdade É verdade Mas no Ani O três mesmo Cara Era puro um jogo De RPG Você Conseguia evoluir Para o que você Quisesse Com ovo Sem ovo Formava seu time Cara Eu não lembro Qual desses Que eu jogava Mas você tinha Três bichinhos Quando você começava Saia correndo pelo mundo E tinha uns Digimon Meio estranho Que eu nunca tinha visto Aí os bichinhos Corriam atrás de você Isso É um trem Do Playstation 1 Cara Era muito bom esse jogo Era muito legal Esse jogo é mito Cara Muito mito É E uma coisa Que chama atenção É que no Pokémon Meio que qualquer criança Ou qualquer pessoa Sem noção Consegue ser um treinador Por mais bosta Que ele seja No Digimon Não Ele tem esse fato De ele ser escolhido Então não é Qualquer um Que vai se tornar Um Digimon Então Você tocou Num assunto Que é interessante Porque é o seguinte O jogo de Pokémon Ele é visto Como uma aventura Os jogos de Digimon Eles são nitidamente RPGs E os RPGs Não são jogados Por qualquer pessoa Sim Porque eles exigem Que você saiba o inglês Exigem que você leia Que você aprenda A fazer alguma coisa Digimon não Aliás Pokémon não Você vai jogando O jogo por si só Quase que te faz Não Quer ver Um jeito De diferenciar isso É O jogo do Pokémon Ou Pokémon É algo mais Popularizado Como eu posso dizer O Digimon Ele é mais Íntimo Ele é mais Você Você é o personagem Sabe Você entra na pele Do Tai Agora No Pokémon Você Que Todo mundo Pode ser Entendeu O mestre Pokémon Todo mundo Pode ser Um Treinador Então Mas pensando nessa Questão De De diferença O Pokémon Realmente é um jogo Muito fácil Entre aspas De você ficar Passando ele Meio que Sem ler nada Só apertando o A E jogando Menos Na versão Red Que você travava Em alguns lugares Tinha que Acaba lendo Nas outras Eu passei Sem ler mesmo Agora No Digimon É meio que Impossível Você fazer Alguma coisa Até o fato De você conseguir Chegar numa evolução Depende muito De leitura E entender Digimon É mais Pessoal Essa palavra Que eu queria fechar É busca É um jogo De você ter que procurar As coisas Nos lugares Certos Tem puzzles É raro O jogo de Pokémon Que tem puzzle E quando tem O povo reclama Exatamente Mas isso Acaba sendo Uma barreira Para o Digimon Também Porque Agora eu vou te falar Qual é a maior barreira Que tem Qual é a maior barreira Que tem De Digimon A maior barreira Que eu acho Que existe Nos jogos De Digimon É justamente O recente Fracasso Da Sony Em relação Ao seu portátil Porque A Toei E Bandai Eles não lançaram Essas últimas Versões De Digimon Para o Nintendo 3DS Eles lançaram Exclusivamente Para o tal Do PS Vita Que a própria Sony Já fez o favor De divulgar Que não vai mais Inventar nenhum portátil Para concorrer Com Eles disseram Concorrer Com Smartphones Eles não quiseram Admitir Que estão concorrendo Com o Nintendo 3DS Mas eles falaram Que não querem Concorrer com Smartphones Então assim Essa limitação Também De plataforma Lascou o Digimon Sim É Dificilmente Uma pessoa Vai deixar De jogar Um jogo Top Para acabar Jogando Digimon Eu acho Muito difícil É aquela coisa Você compra Um 3DS Para jogar Pokémon Mas você não vai Comprar um PS Vita Para jogar Digimon Exatamente Mas No começo Muita gente Comparou Digimon Que ele veio Do Tamagotchi Vocês tem Alguma informação Sobre isso Na verdade O Tamagotchi Ele foi Um dos primeiros Precursores De um brinquedo Que você cuidava De algo digital Tanto que No primeiro jogo De Digimon No Digimon World 1 O menino lá Do jogo Ele está com Uma espécie De Tamagotchi Na mão Era um jogo De Digimon Mais bem evoluidinho E ele através Daquilo Vira um Digivice E entra no jogo Mas assim Não é que tenha Uma ligação direta Embora Também seja Da Da Bandai Também A produção Do Tamagotchi É Os Tamagotchi Parecem muito Com o Digimon No começo Eles são aqueles Formatos de bolinha Até porque O Tamagotchi Também caga Exatamente E ele tem Outras Aspecto Que é parecido Eles são Querendo ou não Eles são digitais Os Digimons Eles são Informações Eles são dados E o Pokémon Você vê que Eles são reais Eles são de carne e osso Então Para um Digimon Você aperta um Delete Lá no teclado Ele some Mas mano Pensa O Digimon Caga Mas Pokémon Também caga Fica dentro Da Pokébola Né Não Você vê O Daru Daru Como é que é Ah é O Darumaka Caga Sim Se você que está Ouvindo Não sabe Que o Darumaka Caga Dá uma olhadinha No nosso Último cast Que vocês vão ver Que ele caga Tá na Pokédex Mais alguma Tema aí Oxo Algum tema Tem também É O Digimon Ele traz O lado bom E o lado ruim Né Então a gente tem Uma grande segmentação Tem anjos e demônios Que Que são muito bem É Exibidos No desenho Né No anime E o Pokémon Não tem esse lado Né Pokémon são coisas fofas Tirando alguns Que são meio grotescos Mas Eles não tem essa Dualidade É verdade Só no jogo Realmente malvado Sim Só no jogo Que você tipo Tem a descrição Da Nex Mas tipo No anime Todo Pokémon É Bom Todo Pokémon É bom Isso Até o mais malvado Que no caso Seria o Mewtwo Ele acaba tendo Um lado mais humano Né Ele acaba entendendo Sim Esse lado humano E a relação Que os Pokémon Têm com os treinadores Já no Digimon Não tem isso O cara que é mal É mal E o cara que é bom É bom E não tem essa Esse lado De entender E é engraçado Porque mesmo um Digimon Naturalmente sendo mal Ele pode ser treinado Por alguém E ele ser Um Digimon Neutro Ele não tem que ser Necessariamente mal Por causa Do nascimento dele Prova que Várias pessoas No desenho Controlam Dezimons Miotismons Beuzebomons E nem tanto A gente está falando De Digimon Soltos Os livres Sem treinadores Que tem essa tendência De serem malignos Por natureza Não pelo fato Do nascimento Ser maligno Sim Eu acho que O Pokémon Ele está muito relacionado Com os animais Na natureza Tipo O animal Ele não é bom E não é mal Ele tem o seu instinto Ele é neutro Exatamente Tipo Arceus No filme As joias de Arceus Lá Ele só começa A atacar as pessoas Porque Houve Uma traição De um ser humano Tipo Mesma coisa Que você pegar E pisar No rabo Do seu cachorro Ele vai te morder Mesmo sendo Seu cachorro Entendeu Que é a reação Do animal Agora Digimon Não O Digimon Que é bom Ele vai ser bom E Vai lutar Por isso E o Digimon Mal Vai lutar Por isso É Isso é uma relação Muito legal De Igual Acredito que vocês Não tenham jogado O último jogo Do Do PS Vita Mas é interessante Que Existe uma Digievolução De DNA Entre a Angewoman E a Lady Devimon Elas se tornam Uma anja Metade anjo Metade demônio Então assim Eles até exploram Esse lado Ying Yang Da vida Né Digimon Então Então Mas isso Eles sempre Mostraram Né Esse lado Bem e mal Essa divisão Desde o primeiro arco Quando tinha o Devilmon Sim O próprio Skull Greimon É isso Né A evolução dele Foi Foi uma evolução Forçada Sem a Sem o sentimento Do treinador Né Por isso Que virou Aquela O Agumon Virou aquilo Né Exatamente Na verdade não Não foi o lado ruim Do Agumon Foi o lado ruim Do treinador Que foi em evidência Que foi ter transformado Ele naquilo Então podemos Dizer Que o Digimon Ele tenta trazer Até de espectador Esse sentido De herói De necessidade De salvar o mundo Agora Pokémon Já traz Um lado mais Todo mundo É igual Todo mundo Pode ser o mesmo Pokémon Basta você lutar Querer E tipo Ter força Pra querer vencer Agora Digimon É um lado Tipo Não Você tem que ser o herói Você tem que ir lá E derrotar o mal Vocês concordam Escorno Eu concordo com isso Então beleza Então fez É çev O meu É É É É É É Tchau, tchau. Até mesmo hoje percebi, eu sei, são tantas questões, quem sou eu, eu nem sei, se eu cair bem rápido vou me levantar, não vou fugir, a chance pode me escapar, sou o maior que já surgiu, sonhador que conseguiu voar mais alto que todos, vou em direção ao amanhã, não penso em parar, eu não, ninguém me deverá... É, galera, só lembrando que tipo, a gente não falou do mangá porque a gente não tem propriedade pra falar sobre o mangá do Pokémon, o mangá do Digimon porque eu nunca li, Shoji nunca leu e o DK nunca leu. Então, é, existe diferença sim, é, no mangá o Pokémon é mais retratado, pelo que eu sei, que eu li um pouco, é, Pokémon é mais retratado com esse lado mesmo do bem e do mal, mas na questão dos treinadores. Então, tipo, tem um lado bem, ouça o nosso cast sobre o mangá que vocês vão entender, Digimon já não sei falar. Então, acho que o que se aproxima mais de Digimon, seria o mangá do Pokémon mesmo. Para concluir, é, o do caiu, da nossa conexão aqui, ele caiu, não voltou. Para concluir, Shoji, uma palavra sobre Digimon e uma palavra sobre Pokémon. Uma palavra sobre Pokémon, continuidade, continuidade e uma palavra sobre Digimon, incertezas, talvez. DK. Acho que a palavra que representa Pokémon, para mim, é coleção e a palavra que representa Digimon, para mim, é, eu vou falar amizade, porque eu não estou achando a palavra ideal para falar, porque é o que te ensina muito, Digimon, a relação entre o seu parceiro e o escolhido, para tomar conta desse parceiro, que eu não vejo isso em Pokémon. Talvez você pode substituir a palavra por sentimento, né? É, porque tanto que os brasões do Digimon, que faz os Digimons evoluírem, são baseados nos melhores sentimentos que o seu treinador tem. Exatamente. É uma coisa que Pokémon não, sabe, não explora esse lado, assim, de fazer a pessoa se sentir parte do jogo. É, uma palavra sobre Pokémon, mas Pokémon, eu diria que ele é interpessoal. Na questão do Pokémon mesmo, ele, então, Pokémon pode ser transferido para todas as pessoas, tipo, todo mundo pode ser um treinador, agora, Digimon, eu diria que é pessoal. Só você pode ser o Digi escolhido, só você pode ter o poder de mudar o mundo, de salvar o mundo. Eu acho que é isso que define muito a série uma da outra. E... Valeu, galera. Valeu, Shoji. Valeu, galera. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, DK. Tamo aí, e obrigado aí pelo convite de participar dessa edição especial aí do TrainerCast. E é isso aí, galera. TrainerCast ficando off e desconectando do Digimondo e voltando para o Pokébola. Daí tem a musiquinha do Tetris. TANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Obrigado.